Saudades daqui? Muita, muita, mas não pra ficar aqui, né? Não pra morar aqui, mesmo porque Macaé é outra cidade hoje, né? Houve uma transmudação dos seus... Enfim, tem alguma coisa que marca ainda. Eu tô vendo o Forte Marechal Ernst, que é aquilo mesmo, né? Essa avenida atlântica aqui, que é... Avenida da Praia. Avenida da Praia, né? Os barcos, não com essa quantidade que tem hoje, mas sempre teve barcos aqui. A Rua Direita, agora... Na periferia de Macaé, que era antigamente só mato, hoje é casas e mais casas, né? Mercado de peixe lá, se foi do quê? O mercado de peixe foi melhorado, né? Antes era só aquela parte de baixo, hoje tem a parte de cima já. A Praia da Concha, que é a Rua Benedito da Serga. O que que o senhor se recorre da Rua da Praia? Da Rua da Praia é a Rua do Passeio, né? Todo mundo chegava aqui, apreciava o mar, o encontro das águas, né? Do rio Macaé com o oceano. E a gente vinha pra cá pra se deleitar com essa visão paradisíaca, como diziam os poetas, né? O que que tinha aqui nessa esquina, nesse prédio? Nesse prédio aqui tinha o hotel, o Palace Hotel. Naquela outra esquina tinha o Café Belas Artes, que é onde a gente se reunia, né? Todo mundo chegava de fora, todos aqui mesmo. Iam bater papo no Café Belas Artes, né? Mas agora, o aspecto aqui dessas palmeiras, continua o mesmo, né? O próprio prédio do antigo Palace Hotel é o mesmo, mas... Embora com finalidade diferente, tô vendo ali até a igreja, né? Parece que tem insônia. Ali é o negócio de fotografia. É, de fotografia, mudou tudo, né? A sua esposa é daqui de Macaé, né? Era daqui, ela faleceu há quase três anos, né? Aonde que o senhor conheceu? Eu conheci ela aqui no... No cinema? No cinema, aqui no cinema... Do... Cinema, cinema... Até esqueci o nome. Tabuada. Ah, o Tabuada, o Cinema Tabuada, né? Foi aqui no Tabuada, porque aqui, na época, tinha dois cinemas. Tem aqui e o Majestique, né? Que é lá na outra ponta da outra rua, ali. Teixeira de Goveia, né? Mas aqui era o grande local onde a sociedade se via, né? Era o centro Tabuada. E o senhor tem... É o teatro e tal. Tem filhos? Tem quatro filhos e... Macaenses ou Cialenses? Não, todos são macaenses. Só o mais novo, que nasceu em Conceição de Macabu. Nós levamos a Conceição de Macabu, porque o médico lá, da mãe dele, era o Dr. Everest Salles e o Everest Salles tinha um plantão em sala do Hospital de Conceição, e... Era... Dê-lo... Nós tivemos que transportar pra... Pra Conceição de Macabu. Vamos lá no plenário, então? O senhor presta homenagem aos seus antigos companheiros. Vamos, vamos, então. O plenário era assim como é hoje? Deixa eu ver aqui como é que está. É... Claro que... Não tinha cadeiras tão confortáveis como essa aqui, né? Não tinha. Ali também não tinha pintura. Mas, de um modo geral... Olha... Ele tinha esse aspecto, né? Tinha esse aspecto, né? É... Mudou só os móveis aqui, né? Melhorou muito aqui... Na área da assistência, né? Sim. E aqui era... Eu me recordo que... Eu me sentava ali na... Vai lá, vamos lá. Olha... É... Esse aqui... Era o meu... É... Era esse aqui. Aí era o seu gabinete. É... Era aqui a minha cadeira, né? Cadeira onde... Sente aí, me conte um pouco da história... Da sua atuação como vereador em Macaé. Realmente, durante um ano e quatro meses que eu exerci o meu mandato, eu fui muito... Muito presente aqui. O que eu me lembro é que eu não perdi nenhuma... Nenhuma sessão. As sessões aqui eram à noite, né? E a gente usava paletó e gravato. E nós recebíamos, por isso, um jeton a título de pagamento do tintureiro, né? E, enfim, participava de tudo durante o período que eu fiquei como vereador. Eu participei de várias campanhas, inclusive de viagens para... Participei do primeiro congresso de vereadores em Itaperuna. E, inclusive, eu registrei aqui na ata essa minha participação. É... Enfim, apresentei muitos... Muitos requerimentos, né? Muitos votos de louvor, de pêsame, né? Quem era o presidente daqui da Câmara? O presidente era o doutor Everest Salles, né? Primeiro secretário era o... Garrido. Roberto Garrido de Souza. Todos já faleceram, né? Só tem vivo eu, me parece o Ivaí... Ivaí Simões e o Juarez Grionocchi. Mas os demais já foram todos... Quem era o prefeito? O prefeito era o Antônio Coveiro Benjamin, né? E os vereadores, pelo que eu me lembro, tem. Além desses dois que já citei, eu me recordo do... Roberto da Silva Caldas, do Rui Figueiredo Borges, Mauro Rodrigues, Alcibiades Vieira, Atanagildo Marinho, que era lá da Bicuda Grande. E tinha mais lá representante de Carapé Bus e de Kissamã, que era o João Francisco. E... Que agora me foge um pouco, né? A memória, né? Tinha o Zé Calil Filho, tinha o Walter Quaresma, né? Que sentava aqui do meu lado. Enfim... Eram 17 e ainda... Me falta lembrar... Poucos, né? Porque a maioria... Realmente eu me lembro. Agora, o que de mais importante durante o seu mandato foi votado... Proposto e votado aqui na Câmara? É... Enfim, foi orçamento, nós tivemos que votar, né? É praxe, né? De toda a Câmara. E mais... Pronunciamento de pessoas que visitavam, né? Esse congresso que nós fizemos lá em... Itaperuna foi muito proveitoso, porque nós falávamos... Sobre tudo, sobre as nossas necessidades, porque na verdade... A gente se ressentia muito, porque Macaé não tinha emprego. Era uma coisa terrível, o desemprego aqui era imenso. E nós lutávamos, pra quê? Era a reabertura do porto, era a instalação de algumas indústrias aqui. Enfim, a nossa luta era muito grande, né? Porque a gente queria progresso. Felizmente, esse progresso chegou com a Petrobras e hoje... Macaé desfruta realmente de uma posição privilegiada entre os municípios brasileiros, né? Porque aqui tem... Tanto é que a cidade mesmo mudou. Mudou a sua Friza Mambia. É uma outra Macaé. A nossa era simplesmente uma princesinha do Atlântico. Embora fosse um município grande, porque estava incorporada a Macaé... até o distrito de Carapé-Bus e de Kissamã. E hoje são dois municípios independentes, né? De forma que Macaé tinha um potencial muito grande. E esse potencial não era explorado, não era desenvolvido, né? Aqui, Macaé sofreu muito, muito mesmo, no passado, por falta de desenvolvimento. Nós temos a Leopoldino, que era o escoador de todos os produtos que nós produzíamos aqui. Mas não tinha nada que fizesse com que Macaé se desenvolvesse, né? Porque não tinha investimento, não tinha nada. Mas era isso, né? O pessoal vivia mais da agropecuária, muito incipiente ainda. E hoje não. Hoje a gente se vangloria de ser uma metrópole. Macaé não é mais aquela cidadezinha que nós chamávamos de princesa do Atlântico. Macaé é uma metrópole, né? O senhor tem orgulho de ter sido vereador de Macaé? Ah, claro, claro. E ter participado dessa época, né? Participado desses eventos todos, porque... E dizer pra todos que naquele tempo a nossa luta era pelo desenvolvimento, né? Pela juventude, pelo ensino, pela educação, né? E que, de certo modo, nós deixamos um exemplo de trabalho, de luta, de abnegação, enfim, de amor à terra, né? De amor à terra. O senhor volta a Macaé, participou da sessão solene de 200 anos. Exatamente. Tive a honra de abrir os trabalhos, né? Por designação do presidente, que é o... Doutor Eduardo Cardoso. Doutor Eduardo Cardoso, né? Cujo pai, que já é falecido, trabalhou também comigo um período, né? No departamento de estado de rodagem. Enfim... Estou muito grato e muito feliz. Foi muito emocionante. Foi muito emocionante. E... Essa viagem é uma viagem, de certo modo, alegre e triste. Alegre por esses momentos que eu passei aqui. E triste porque grande parte dos amigos, dos meus contemporâneos, né? Daqueles que estudaram comigo, como Sebastião Lopes, como Nazi, e muitos outros que já se foram também, né? Se eu quero visitá-los, eu terei que ir ao cemitério, conversar com eles, vendo os túmulos, né? Mas, na verdade, é triste. E mais ainda, porque há três anos eu perdi minha mulher, minha esposa... Marcaense, com a qual convivei 54 anos, né? De forma pacífica e ordeira. Então, cada passo que eu dou aqui, é um passo que eu caminhar ao lado dela. No colô... E qual é, moça? Doce.